O prefeito de Calcaia, o Oston Góes, a tocha olímpica, vai passar para o Calcaia? Vai passar para o Calcaia. E nós estamos indo para Brasília justamente para isso, para saber qual o dia, qual o itinerário, né? Isso nós vamos saber sexta-feira lá, que vai ter uma reunião, lá na Presidência da República, para a gente saber como é que vai ser isso, né? O prefeito de Calcaia foi escolhido por quê? Você sabe, não? Não sei ainda. Eu acho que é um município muito próximo de Fortaleza, né? E aí fizeram com que Calcaia fosse incluída nos locais em que a tocha olímpica vai passar, né? Como é que está a obra do Caraia e da contenção do mar? Muito bom, né? Nós fizemos aqueles 400 metros, nós estamos continuando. Nós esperamos que até o fim do ano nós estejamos entregando todo o trecho de 1410 metros com mais 150, porque o Begual só seria 1410 metros, mas nós estamos incluindo 150 metros, vai ser 1560 metros que será entregue com aquela avenida que vai servir para o povo caminhar, fazer cooper, né? Todos os dias ali naquela faixa ali do Icaraí. Mas aguenta o mar dessa vez, prefeito? Aguenta. Ali não tem problema não, mas nós estamos aí tentando já uma alternativa, depois nós vamos anunciar uma alternativa também que vai ser muito boa, né? Que serão espigões, que serão postos lá, parece que 12 espigões. E nós vamos anunciar quando estiver tudo concretizado.